Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E a Black Friday do Criatório Neves, vai ter ou não vai ter Rodrigo? Vai sim senhor! E como vai ser os descontos aqui no Criatório Neves? Nas compras acima de 600 reais, frete grátis para todo o Brasil Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Nordeste, Sul, qualquer região do Brasil Mato Grosso, Pará, ah o frete é caro demais? Agora no Criatório Neves você vai ganhar o frete grátis Pode comprar chocadeira, frete grátis, pode comprar ovos férteis, pode comprar acessórios Juntou tudo, deu acima de 600 reais, frete grátis para todo o Brasil E não é só isso não turma, 6x100 juros, é doideira Mas vamos lá, o cartão machuca a gente um pouquinho, mas vamos fazer um dia aqui de super desconto para a gente E não tem muitos cupons não tá turma, são só 20 cupons disponíveis Aproveita, quer uma chocadeira broad com frete grátis? Só para vocês terem uma ideia, o frete dela começa a partir de 150 reais Então das 150 até 250 reais dependendo da região Frete grátis, não importa para onde que vai, o frete vai ser grátis É uma doideira? É, mas vou fazer isso daí E o 6x100 juros, para vocês terem uma ideia também Costuma passar aí de 150, 200 reais dependendo da quantidade aí que a pessoa for comprar Então o cartão pode comprar 15, 20% Vou bancar isso também, tá? Na Black Friday, 20 cupons que é o tanto que eu consigo, eu acho Mas vou fazer para vocês Black Friday do Criatório Neves Cupom para desconto vai estar na descrição Mas é cupom FRETE Só digitar cupom FRETE que o desconto vai estar válido Black Friday do Criatório Neves Chocadeira com frete grátis Ovos Fertes com frete grátis Acima de 600 reais 6x100 juros É doideira? É, mas nós vamos fazer para vocês Valeu turma, aproveitem www.criatório Não OvosFertes.com.br Criatório Neves.com é o nosso site de blog OvosFertes.com.br Aproveitem a promoção Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo